Fuona, tudo bem Fuona? Bom dia pessoal! Oi Fuona! Oi Shrek! Ô Fuona! Oi! Vamos pedir pro pessoal ir lá no Youtube, ou no Youtube? Compartilhar a gente no Youtube? É, compartilhar no Youtube! Dá aquele joinha! Dá aquele joinha pra nós lá gente! Não quer ficar famoso! Não quer ficar famoso! É, não quer ficar conhecido no Brasil inteiro! No Brasil, na Brasília! Eu tenho uma quanto? Tá dando a quanto? Uma Santa Ana Quanto? Que eu acho que já foi funerária no passado, né? Eu acho que já foi uma funerária, hoje carrega meus produtos, né? Hoje carrega minhas bugigangas, carrega crompa, né? É compra? É crompa! É compras! Não é Fuona? Vamos pedir pro pessoal! Compra que ela ainda no Youtube, né? É, vamos pedir pro pessoal! Dá aquele joinha pra nós! É, dá aquele joinha! Vai lá gente! Ô gente, nós já estamos fraquinhos lá, né? O pessoal tá visualizando, mas não tá, não tá, não tá, não tá crevendo no nosso... No nosso Youtube! Ô Youtube não! No Youtube! No Youtube, né? Não é no Youtube não, quer dizer, é Youtube! Né? Então, vamos pedir pro pessoal, é, ir lá! Não vai ver! Ah, é... Dá um joinha, né? Não pode tirar o nosso Youtube! Ô gente, ajuda lá aí! Você vai dar risada! Vai ser bastante salva! Você vai fazer um pouquinho da nossa história! Como nós começamos! Vai começar a nossa nova! É o... É, Ronaldo, você lembra? Que você levava tua senha lá? Hoje ele tava... Você deve ter casado já, né? Ô Ronaldo! Ô Ronaldo Cipriano, o filho dele é lá direto! Você vai gastar com nós! Ele tá crescendo, hein? Tá crescendo! Simpridade não é com isso, não, viu? Vai gastar sempre pra dané por um, não, viu? Mas é... É, mei doido, mas nós sabemos o que tá fazendo, né? Aqui é fora e churroque! O povo vai aprendendo nós de churroque! Quer dizer, no original, é churroque e filhora! Então, pra nós não tomar o lugar dele, né? Porque senão nós tomar, e nós tem mais ibope do que ele, né? Então, pra nós não tomar o lugar de churroque da filhora, Então, eu sou churroque e você é a fulona! Fulona! Né? Então, né, Maria do... Maria Helena Dutra, ela acompanha nós desde o início também, né? Desde o começo, ela acompanha a gente! É! Então, gente, ajuda a nós! Vai lá! Dá um joinha! Se inscreve, né? No nosso canal! Jean! Camalu! Tá assistindo, né? Valeu, Jean! Abençoe aí pro seu incentivo aí, né? A gente tá aqui dentro da famosa no YouTube? No YouTube? Né? No YouTube não! No YouTube! No YouTube! É! A gente tem que pegar a famosa, mas tá difícil, né? Eu achava que o YouTube era mais fácil, né? Aqui no Face, nós tem 800, quase mil visualizações, só! Embora que tem 300 mil, um milhão, né? Um milhão de volta! Esse povo é o nome da gente, né? O Mianóis tem um milhão! Um milhão! Milhão tem um! Tá no sítio, né, Candidinha? Mas não é galinha, né, cara? É! Não é! Não é! Não é! Não é que é dinheiro! É? É! Pra que você quer dinheiro? Dinheiro! Pra que você quer dinheiro? Pra mim, os palácios! Mercadinho é pra loja! É! Também! Pra nossa empresa! Mas dinheiro serve pra um monte de coisa, né, Foto? É, dinheiro não! Pra que você quer dinheiro? Ó, Foto! Pra que serve esse dinheiro? Dinheiro é pra pagar as contas, comprar coisa pra loja! Pra que mais? É, pra comprar as contas, porque a gente compra com a gente! É! Mas o que que vai ver aqui na tem de tudo? Cerveja, coca, picolé, poxa! E o picolé aqui, gente? O picolé aqui custa um real, cara! Um realzinho! Mas que picolé gostou, velho? Muito bom! Rapaz! Aquele picolézinho ali, um real! Gente, com mais alto que eu quero picolé! E olha que picolé, hein? É, Renato! Renato e Cleuson estão sentindo... Ô, Renatão! O Renatão... Um dia, ele falou que eu ia pro inferno, velho! Ele falou que eu ia pro inferno, só não é? Eu quero ir pro céu! É, eu quero pro céu! Se Deus quiser, né, Renato? Tô brincando, Renato! Renato é teu amigo nosso, uma criança, né? Da nossa igreja, né? Se Deus quiser, eu quero ir pro céu, né? Eu quero ir pro inferno! Eu, hein, Deus, o livro! Eu, hein, Deus! Gente, ajuda aí, gente! Aqui é o Chloque e a... E a Suona! A Suona! A Suona! A Suona! É o original! E o Burrinho! O Burrinho? O que que é o Burrinho? Burrinho é o quê? Burrinho é o quê? Burrinho é o quê? É o quê? Burrinho é o quê? Burrinho? Não era o seu filho, né? Ah, o Burrinho é o quê? Um bicho! Que bicho! Um cavalinho! É um cavalinho, né? João, que... João... Lênão tá vestindo! Valeu, João! Nós estamos aqui fazendo o povo rir! Porque... Quem sabe? Ô, Tati! Essa Tati aí, Lazareta! Lá abandonou nós, né, Tati? Essa Tati largou nós! Não aguentou nós, não! Bom dia, Tati! Vou passar com nós, meu! A Tati falou assim... Eu vou criar minha cima... Eu sei que eu vi que é muito... Realmente se doida aqui! Eu já tô meio doida mesmo! Vamos ficar mais doida ainda, né, Tati? E ela caiu fora! Não aguentou nós, não, Tati! E eu acho que ainda vai voltar pra cá ainda! Ela não aguentou nós, mas não fica sem nós, não! E a Tati? A Tati não fica sem nós! Né, Tati, Pi? Ela não fica sem nós, não! Eu acho que já tá até sentindo fardo! Ela já tá aqui, já! E eu acho! Ela vai fazer uma comida boa, gente! Ei, Tati fez uma comida boa! A Tati já tem cinco filhos! Ó, Tati! A Tati tem... Essa gosta de criança, hein! Ó, Tati! Um abração pra você aí, Tati! Um abração pra você aí! E continua nos ajudando, Tati! Ó, Tati! Dá um joinha lá, Tati! Dá um joinha lá pra Tati! Quem tá novinha famoso no... No YouTube! Ó, no YouTube! É? Tem demonstração aqui, não! É, Tati! A Tati não vem, não, porque... Ela tem que cuidar do... Dos princípios dela! Ela mandou o... O... O Rafa? Não! O Rafael, vem pouco aqui, vem o Tindu! É, o Tindu! É, o Tindu! É, Tindu! O Tindu no início mandava um monte de gente aqui! Um monte! Agora não manda mais, não! Não, ele vem de vez em quando aí com a digníssima esposa dele, né? Né, Né? Né, Fona? É, meu, Sué! Ô, 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 Tati! Vem gastar, Tati! Vem gastar, Tati! É, Tati! Ele tem que ir naquele café de... Fala, Brando! O Brando Rafael tá assistindo! Deus abençoe aí, ó! Um centímetro, apoio de vocês! Ó! Nós não é doido, não, viu, gente! Não vem pra aqui nós é doido, não! Nós é romântico! Nós é romântico! Nós é muito romântico, né, mano? Nós é apaixonado! Ó, é bonito ser feio, viu, gente? É bonito ser feio! Mas não é feio, não, viu? Quem fala que vai ser feio é criminoso! É crime, viu? Não pode falar que vai ser feio, não! O sapo não é feio! Ó! O sapo pode não ser bonito! O sapo pode não ser bonito! Mas o sapo tem uma utilidade... Na natureza! Entende? A gente acha bonito! Por exemplo, eu não pareço o sapo! Olha o seguinte! Esse aí é um príncipe encantado! Aí, viu? Viu que é amor? O amor é cego, louco e doido, né? O amor é cego, Tati! O amor é cego! Cego e doido! É doido? Mas eu sou doido? Não! Sou normal! Eu sou normal! Ah, eu! Aquela dívida falou que eu sou normal! E você é normal? Eu sou! Graças a Deus! Tem certeza? Tenho certeza! Ah, eu sou doido! Eu sou doido! Você fez exame do PSI? Eu fiz! E a Tati, viu? E você é Tati? Fez o exame do pezinho? Mas para todo sapo tem sua sapo! E para toda panela tem sua tampa! Cada tampa tem sua panela! Cada tampa tem sua panela! Se a panela bateu, é a sua tampa! Se a tampa bateu, é a panela! É a panela! Mas como você sabe que a tampa é a séria na panela? Como você vai saber que a tampa é a séria? Tem que bater a tampa para tampar a panela! Tá! Mas como você vai saber que a tampa é a tampa da panela? A tampa bateu porque é a panela! Não bateu porque não tem! Ah, tá! Então, gente! Vai lá, gente! No YouTube lá! No YouTube! Dá um joinha! Apaga o sininho! Compartilha! Estamos aqui! Lá tem de tudo novidades! E várias casais! Para vender para vocês! Eu quero vender para vocês! Eu quero ganhar dinheiro, sabe? Mas tá difícil ganhar dinheiro, Itati! Tá difícil! Vem gastar com nós! O Rafael ganha bem, né? O Rafael ganha bem! O Brando, Rafael! Valeu! E o Renato também, né? Gente, vem gastar, lá tem de tudo! Novidades! Grau de ganha! Grau de ganha! Validade! Você antecipou! Eu sou o Netanael! Eu sou o? Netanael! Você é? É a Fiona! Não, não é a Fiona! Fuona! É só a Fiona! Fuona! Porque a Fiona! É a outra que já tá lá no cinema, né? Ela é a Fiona! Ela não faz carreira o orno! Se nós colocar a Fueca e Fiona, nós vai ser processado, né? Nós vai ser processado! Já vai dar um filme de Fueca e Fiona! E nós vai tomar um lugar deles, né? Nós vai tomar um lugar deles lá no cinema! E nós vai ficar famosos, hein? Chuoc! Chuoc o quê? Fuona! Fuona! Ah, Fuona! Tô aqui, Fuona! Obrigado, Fuona! É ótimo! Gente, vamos lá nós! Deus abençoe o apoio de vocês! O sentimento de vocês! Vem casar com nós! Vem, criançada! Aqui tem aquele belo sorvete! Tem doces! Tem pirulito! Rapaz, tem um doce aqui! Bão! Mas bom! Mas bom! Mas bom mesmo! Bão demais! Doce! Vai passar a vida! E aqueles pão doce? Aqueles pão doce é uma delícia! Aquele pão de creme? Bão de creme! Ó! Tem aquela pinguinha boa também! Pra quem toma pinguinha! Eu já sou meio bebo sem beber, né? Imagina a Tati, né? Eu não! Eu sou muito não! Imagina! E a Tati, bêbada! Ela nasce a... A Alessandra já viveu em Chapadona, né? Chega a Alessandra! E aí a Alessandra da Felizona! A Alessandra já viveu em Chapadona! A Alessandra já viveu em Chapadona! A Alessandra já viveu em Chapadona! Ela viveu em Chapadona! Mais doida que o Chapadona! Mais doida que o Chapadona! Olha, mas ninguém é normal 100%! Já posso pensar? Por exemplo! O senhor fala que eu sou doido! A minha fama é de doido, né? Eu tenho fama de doido! Né? Chama essa pessoa pra participar! Obrigado! Eu tenho fama de doido! Mas ninguém é normal 100%! Ninguém! Ninguém! Ó! Me prova uma pessoa que é normal 100%! Me prova! Eu? Às vezes eu penso que eu sou normal! Às vezes eu penso que eu sou normal! É, ué! Sabe que eu sou normal, quer dizer? Eu acho que eu sou normal! Hã? Você é normal! Eu sou normal? Eu acho! E você? Eu sou normal, graças a Deus! Eu sou apaixonado! Bom, é sim! Tá por nada por você! O Rogério Martins está sentindo o caso do Rogério! Não! Na verdade, ninguém é normal! Ninguém é normal! Ninguém! Todo mundo é meio doido! Se o cara for normal, ele se torna chato! Eu não sou doido! O cara é normal! Ele não se diverte! Ele não se arrisca! Não brinca! Ele tem medo, né? Não vai passar pela vida! Tem que ser meio doido mesmo! Tem que ser doidão mesmo e acabou! Mas o doido, o normal! Tem que ser um doido, o normal! Doido! 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 Normal! É, doido! Né, Bruno? Bruno Ribeiro! Tá assistindo! Obrigado! Tem que ser um doido normal! É mesmo! César Viana! Obrigado, César! Ó, gente! Vai lá! Dá um joinha! Pelo amor de Deus! Eu não quero o meu! Ó, aqui só eu consegui tomar um lugar da Fiona e virar um... Com o óculos de fono! Né? César! Eu não te passei! Você tem que dar um joinha lá! Dá um... Como é que é? Um acertivo! Dá um acertivo! Vai ter um comércio! Aí, porra! Tem que dar um! Tem que dar um! Tem que dar um! Tem que dar um! Então, aí, gente! Vai lá! Obrigado, senhora! Obrigado, Shurek! Shurek não! Shwok! 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 Novidades? Novidades! Shwok! Shwok! Variedades! Variedades! Shwok! Isso, gente! Obrigado! Deus abençoe! José Maria Manzotti! Está assistindo! Olha lá, pessoal! o povo tá tentando nos ajudar tá tentando nos ajudar dá um joinha aí ajuda mais ó cara senta o dedo aí senta o dedo aí vai, olha aí vai no frente senta o dedo, senta o dedo tem 10 dedos, só vai usar um tem 10 dedos, só vai usar um Gabriel tá sempre cadê o Gabriel o Gabriel tá no terceiro sono o bicho que dorme o Gabriel dorme falou gente, obrigado estamos aí até as 11 da noite obrigado fui Deus abençoe e sucesso pra nós fui fona fona chueco tá fona tchau fui